Imagina se você tá num churrasco e alguém pede pra você Violeiro, toca um Bruno e Marrone aí Aí você, minha nossa senhora, Bruno e Marrone A maioria das músicas do Bruno e Marrone tem ou tem um solinho de guitarra ou tem um solinho de violão Aí você também tá sem palheta O que que você vai fazer? Pega essa mãe aqui, ó Aí você tá sem palheta Não tem como você fazer o solo E você precisa tocar o Bruno e Marrone pra não passar vergonha Eu vou passar pra você agora com a tablatura Pega a visão Esse solinho, você vai sair aqui, ó Da décima quarta casa Essa música é amor de carnaval Só pra não esquecer Aqui você vai usar o dedo indicador da sua mão direita E você vai dando peteleco como se tivesse Dando peteleco mesmo ali, ó Na bolinha, ó Desse jeito Aí você vai dar três batidinhas Uma pra baixo, uma pra cima Uma pra baixo Tá ok? Assim, ó Pronto Segue a tablatura Aí você viu com o mesmo formato pra décima segunda casa aqui, ó Mais três petelecozinhos, ó Pra baixo Pra cima Pra baixo Pronto Pronto Agora você vem pra cá E faz a outra parte assim, ó Pra cair em Ré Aí você vem pra essa parte E você vai dar três peteleco agora aqui na décima segunda casa Primeira e segunda corda Primeira e terceira corda, ó Pronto Pronto Agora vem seguindo aqui a sequência Segue a tablatura aí, ó Primeira corda Décima casa E terceira corda Décima primeira casa Mais três peteleco Agora mais três peteleco aqui na... Peteleco, né? Aqui na nona casa, ó Agora você vai dar dois aqui Duas batidinhas, dois peteleco na sétima casa Agora um na nona casa E cai em Ré maior Ó como é que fica, ó De novo, hein? Melhor dessa aula aqui foi os peteleco, né? É assim mesmo É alegria Vamos sorrir, vamos brincar Vamos aprender a tocar violão E o que é bom da vida É você sorrir, você brincar Se você não é inscrito no canal Se inscreva E se você tem alguma dificuldade no violão Me manda uma mensagem no WhatsApp Que eu tenho vários cursos E vou te indicar As aulas exatas Pra você estudar Sem enrolação Não adianta ficar estudando Aleatoriamente no YouTube Na internet Qualquer lugar que seja Sem seguir um cronograma Você precisa seguir um cronograma Um estudo Subindo a escada Degrau por degrau Passo a passo Meu nome é Hamilton Oliveira Me manda uma mensagem no WhatsApp Tchau 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 Tchau